Essa é uma das partes tristes da vida É uma das histórias que eu preferia nem contar Mas tem que ser Talvez essa história não seja realidade na tua casa Mas se for, força aí Do fundo do coração, força aí, mano Eu nem sei como é que eu vou vos contar essa história Só de saber que pra muitas coisas é realidade Atrás de lágrimas aos olhos Mas parece que as pessoas estão a sofrer Cristo tá aí pra nos ajudar One Love Eu estive com a Paula Perguntei se estava bem E ela respondeu Está tudo bem Convidei-lhe para sentar Ela disse obrigado Cada vez mais bonita Só mostrou-me um sorriso E eu perguntei Já tens namorado E ela me respondeu Ainda não tenho E eu perguntei porquê Ela me disse Ela me disse Meu padrasto não deixa E eu perguntei porquê E jurando-me disse Ela me abusa De noite Me agarra e me beija Diz não fala nada Me abusa Me abusa Me agarra e me beija E eu perguntei Já contaste a tua mãe E ela abandonou A cabeça Disse ela não está a acreditar E eu disse Paula Sai de casa E chorando Ela disse que Eu não tenho Para onde ir E eu suspirei Paula Vai para a polícia Ela disse Eu já tentei Mas não deu em nada Então agarrei A sua mão E chorei com ela Ergueu a cara E olhou para mim E me disse Ele me abusa De noite Me agarra e me beija Diz não fala nada Me abusa De noite Me agarra e me beija Oh 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 Yeah E a bola fica ali Sofrendo calada Ela quer falar mas Epá Ela sente-se envergonhada Ela sente-se traumatizada Ela sente-se abusada Portanto sofre calada Yeah É hora de pararmos com esses abusos E outros mais Sabem o que? Meninas Meninos É hora de abrir a boca Força manos Força manos Yeah A Paula olhou para mim E me disse Obrigado por me ouvires Às vezes a única coisa Que podemos fazer é ouvir Mas mesmo assim Não deixa ser uma ajuda Ela olhou para mim E disse-me outra vez Ele me abusa De noite De noite Me agarra e me beija Diz não fala nada Me abusa De noite Me agarra e me beija Um, um, um Um, um, um tim de ver Um, 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 um Um, 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 tipo Tchau.